Você já falou que viu coisas que te chocaram. Sim. Qual foi a que mais te chocou? Que você falou assim, isso aqui eu não tô vendo. Uau. Legal, interessante. Meu, tem coisas punk. Eu acho que, assim, eu fui numa das... Índia é barra pesada. Índia é um lugar que você... É um amigo meu que é indiano, um dos meus melhores amigos indianos. Casado com uma brasileira, mas ele é indiano. E você não vai na Índia e você volta igual. Mas você fica doido. O que que é? A primeira coisa que você vê que... É muita, muita gente. Nossa, deve ser muita. É muita gente. É muita pobreza. É uma pobreza na sua cara, assim, direto. E veja, a gente mora no Brasil. Então a gente sabe o que é pobreza. Mas da maneira como é lá... E aí, a princípio, você fala, nunca mais vou botar o pé aqui. A primeira vez que eu fui pra lá, a gente tava indo pra Bali. Então, Bali é paraíso. Mas a gente fez uma escala lá antes que o cara que tava indo... Professor de dança, na época eu dançava. E aí, paramos lá. E a gente falou, não, vou trocar passagem, não quero ficar aqui, vamos pra Bali. Aí o cara falou, dorme aí, não sei o que, vocês vão acostumar. E é claro, me acostumei, eu já fui oito vezes pra Índia. Nossa! A Índia é meio igual a Brasília. Como você fala, ah, eu conheço o Rio, conheço o Salvador. Você conhece um pedaço. A Índia você pode ir pra Nova Delhi. Você pode morar lá, senão vai conhecer. Não, exatamente, você tem que viver lá. Eu fui várias vezes e aí fui gostando. Mas eu lembro de ver uma favela em Mumbai, que eu nunca vi uma coisa dessa. E você fala, não é possível que isso é o normal, entende? É isso que é, e é um pouco normal, porque... As condições que as pessoas vivem. É difícil você imaginar que sai de lá. Que tem uma, do jeito que é, que tem uma evolução, a vida daquela pessoa. E aí mistura bastante com a própria religião, o hinduísmo, tem o karma. Você nasceu pra ser aquilo, você vai ser aquilo. Então é muito difícil. E é assim, é muito triste. Eu tenho um monte de vezes que pareci piegas, chororô, mas eu lembro das crianças nessa favela. E você fala, nossa, isso aqui não tem futuro. Isso aqui não muda nada. Então foi terrível ali. E aí